E lá no Novo Horizonte, está acontecendo um fenômeno, um buraco, cratera, que está incomodando os moradores, virou um depósito de lixo, um verdadeiro transtorno para a população. Que erosão é essa? Que buraco é esse? Vamos saber mais detalhes em cima do fato. Olhando essas imagens de lixo e entulho, você deve estar se lembrando na matéria que nossa equipe realizou há mais ou menos três semanas atrás, aqui na rua Mário Ferraz, no Jardim Novo Horizonte. Naquela época, nossa equipe conversou com os moradores e nós mostramos os problemas que eles vêm enfrentando. E pelo jeito, a situação continua a mesma. A prefeitura não realizou a limpeza e nem a situação aqui da cratera, que traz perigo aos motoristas que trafegam aqui pela rua. Eu vou conversar com o senhor Expedito, ele que é membro da Associação dos Moradores aqui do Jardim Novo Horizonte. Vamos ver com ele, então, como foi que passou esses dias e o problema, então, continua o mesmo. A situação, nada resolveu, né, senhor Expedito? É, pelo que vocês estão vendo aí, continua a mesma coisa. Não adiantou nada das três semanas atrás que vocês vieram aqui. Até agora, ninguém tomou providência de nada. A gente mostrou na matéria anterior, né, todo esse problema, a gente conversou com outros moradores também. Na época, um carro tinha até caído aqui neste buraco. Sim. Aí chegou a cair carro, pessoas de bicicleta, inclusive criança, até caiu aí dentro. E, então, é um negócio muito feio, coisa que a prefeitura deveria estar tomando essa providência, né, de estar arrumando esse buraco para livrar desse tipo de problema, né. Na época, nós mostramos também o flagrante de um cachorro que tinha caído até aqui no buraco. Isso. Então, para vocês verem como é que é. Até os cachorros estão gostando do buraco. E os dias passaram, né, senhor Expedito? A gente percebe que o acúmulo de lixo aumentou. Lixo, sujeira, entulho, a gente vê uma grande quantidade de telha logo ali em frente. A população também não respeita e a prefeitura também não resolve o problema, principalmente do asfalto. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar. Logo ali em frente, ó, a gente vê parte do asfalto cedendo, rachando. São vários problemas que se acumulam e a prefeitura não toma nenhuma providência, então. É, para vocês verem o que anda acontecendo, que eu, inclusive, na reclamação que eu andei fazendo na prefeitura, a respeito daí, eu até cheguei a comentar com o pessoal, quando eu vim dar uma olhada aí, eu falei para eles, você está esperando o pior acontecer para depois tomar providência. Eu falei, porque passa os coletivos, passa tudo nessa rua. Agora, imagine bem se um coletivo cai num buraco desse daí, perigoso machucar o usuário dos ônibus, né? Então, veja bem como é que... Mas, para vocês verem, só não está acontecendo isso, porque é graças aos caminhões que estão encostados aí, né? Porque, se não... Estamos de olho nos bairros da cidade, no horizonte que enfrenta esse problema, os moradores que fazem contato, você pode ligar para cá, para a Mix, porque agora é a hora da mudança, agora é a hora do novo, agora é a hora de se fazer um trabalho verdadeiramente correto, um trabalho bacana na cidade, Limeira merece aí uma atenção especial e os bairros aí que têm problemas como o Novo Horizonte, que enfrenta esse problema desse buracão, dessa cratera que incomoda os vizinhos e deixa aí as pessoas indignadas.